Tchau meu rapaziada, Felipeira Nari e mais um vídeo se iniciando suavidade, como é que vocês estão? Galera, seguinte, hoje eu vim trazer um bagulho muito zika pra vocês Mano, eu sempre trago, né? Todo dia aqui é o conteúdo mais brabo que tem Então já se inscreve aí se for novo e aquela coisa toda Hoje eu vou mostrar pra vocês o método de treinamento desenvolvido pelos pro players da Astralis, tá? Como assim, Felipeira? Calma que eu vou explicar, tá? É o seguinte, Astralis não tá tão em alto hoje em dia, tá? Eles não tão tão bem assim É, eles tão em 12 no ranking, não é tão ruim não Mas definitivamente é um time muito bom Os Ipix e o Glaive são os mais veteranos aqui, ganharam 4 majors cada um Então os caras aí tem prioridade pra falar de treinamento no CSGO E é isso que eu vou comentar com vocês hoje Um mapa da comunidade bem facinho, intuitivo Foi desenvolvido por esses caras da Astralis Do que eu tô falando? Chega mais, dá uma olhada nesse tweet aqui Que a própria Astralis fez Junto com a InLab, nossos jogadores ajudaram a fazer o design do mapa de aquecimento perfeito Tá no workshop da Steam e nós sugerimos que vocês vão dar uma olhada Basicamente isso aqui que tá escrito E aqui, hashtag AstralisFamily Olha só, eu vou rodar o vídeo pra vocês Do Blame F, que é o Pro Player Explicando aqui mais ou menos como que foi isso aqui Então dá uma olhada aí Vou deixar a tradução aí em cima em português Pra vocês dar um bisu pra eu não interromper também o que ele fala Hello guys, é Blame F here Together com AIMLAB, nós criamos a perfecta warm-up map E é disponível para download agora Se você quiser warm-up, é melhor que você faça em bots Eu acho que isso é muito bom também Então você pode ter um monte de câncer Porque em contas, você não está sempre no mesmo Como, ground-a-se Ah, isso é bom Então eles estão todos spawning em uma parte Sim, eu acho que isso é muito bom Para mim Isso é bom para mim Com a sensibilidade baixa Que eles estão spawning na mesma área Tudo que você tem que fazer É seguir o link abaixo E começar a grindar Daydrop.com É o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Dessa vez estou sorteando 4 butterflies A animação mais insana de skin de faca São 4 butterfly night Uma para cada pessoa Então sua chance está muito boa Uma dessa está a mais de 3.200 reais Então para participar, entra no site O link está na descrição Tem código promocional Ativa meu cupom Para ganhar aquele bônus e umas moedinhas grátis Depois adicionar fundos Escolhe o método de pagamento que você preferir Depois preenche esse formulário que está aí na descrição E boa sorte Blake Store é o lugar para você comprar E vender as suas skins No mercado desde 2014 Possui uma grande variedade de skins Com preço mais baixo que a Steam E a entrega de itens é imediata Lembre-se de usar o cupom Felipeira Para ganhar aquele bônus no seu depósito E nem tanto a descrição E aí galera, pegaram a visão? Seguinte, eu entrei aqui no CSGO E vim aqui na aba da comunidade Para quem não sabe É muito fácil abrir o CS Mapas da oficina E eu sempre estou de olho aqui Para ver se tem coisa nova E eu já achei aqui, ó Astralis em treino Então treinamento de mira da Astralis Eu falei, mano Como assim? Será que isso aqui é da Astralis mesmo? E aí eu vi uma parada aqui O logo da Astralis A foto dos prós Um bagulho aqui escrito player Eu já conhecia, achei estranho Um menu aqui Escrito grandão Astralis Eu falei, aqui tem coisa E se você ler a descrição Astralis em colaboração com a InLab Para quem não sabe, a InLab, galera É um outro jogo Muito zica aí de mira Desenvolveram um único Divertido De treino e prática Use esse mapa Para melhorar sua mira E treine como os prós Aqui tem um link Para todas as redes sociais da Astralis E do InLab também Mapa criado por LMTLC e Drezkov Mas olhando assim Eu falei, mano Qualquer um pode criar um mapa E colocar o logo da Astralis, certo? Não Porque o Twitter oficial da Astralis Postou isso aqui do BlameF falando Que é o pro player da Line E além disso, galera Olha só que legal O que a Astralis retweetou E confirmou que os jogadores Realmente ajudaram A desenvolver esse mapa Então o SuaFPS Foi um prazer Trabalhar diretamente Com os players Para criar esse mapa Baseado nas incontáveis Horas de teste E feedback deles Que jogo devemos trabalhar Em seguida Então realmente Ele trabalhou diretamente Com o player Com a experiência De horas de treinamento E feedback Que os pro players Tem para passar para ele Aí você fala Mano, mas quem é esse tal Aqui de Sua? Quem é esse mano? Parceiro do InLab E provavelmente desenvolvedor de mapa Aqui ele tem alguns posts Mostrando aqui um pouco do InLab Para quem não sabe Esse jogo aqui De mira ajuda muito Mas hoje nós vamos falar De CS, né papai? Então é isso Já acessa aí a sua oficina E já baixa o mapa aqui Astralis já em training Galera, se inscreve E é isso Vamos entrar no mapa Sem enrolar muito Eu quero mostrar Como tá bem feito Mano, entrou personalizado Bora Ó, tá bem bonito O design dele Eu já vou mostrar aqui Tudo pra vocês Entrei aqui Parece que tá simples, né? Mas é legal Prestar atenção nos detalhes Olha o céu que bonitão Galáctico aqui, mano Muito louco Aí já lembrando O bagulho da Astralis, né? Que é estrelas e pá Tudo mais Fechou Vamos pro que interessa Logo da Astralis Tem os bots aqui Já dá pra você sair atirando Aqui, tranquilão de começo Você ficar preso nessa base E aí consegue atirar aqui nos bots, tá? Do jeito que você preferir E agora bora pra customização Presta atenção Que tem muito modos diferentes Então bora lá Aqui dá pra configurar Se eu quero capacete ou colete, tá ligado? Ou os dois, enfim Você que sabe Vou deixar só 100 Que aí é um tapzinho que ele morre Amo, ali seria munição Então eu vou colocar munição infinita Tá vendo que eu tô ali com 30 na AK Se eu tirar Aí eu vou precisar recarregar Tá ligado? Quando acabar lá Esse aqui eu achei bem legal Galera, é impact Só de atirar ali Você já fica com essas marcas aqui do seu tiro Isso é legal pra você controlar o spray, tá ligado? Dá pra ver onde seus tiros estão indo Olha só, na parede, ó Bem legal pra você controlar aqui o spray Bem facinho Eu vou deixar a mão de ser infinita Que eu prefiro Então, ó Já controla o spray facinho Ver onde estão indo suas balas, ó Tá ligado? O que tá assim de longe Enfim Clear map Quando o mapa tiver, mano Cheio de tiro, cheio de sangue Cheio de vestido de bala Só atira ali, ó Que aí Já sumiu o sangue Aqui de começo é isso Bora pros modos aqui Que é a parte mais da hora Modos, vamos lá Box fight, galera Já ouvi esse nome lá no Fortnite E assim, ó X1 com o mano Realmente numa box fight Aqui são dois bots, no caso, ó Eles ficam vindo pra cima E eu tenho que me esconder aqui atrás do pilar E eu não posso sair daqui Então, situação bem de jogo, tá ligado? Quando o cara fica escondido assim Atrás de uma parede Tá ligado? Você tem que ficar trocando com ele, ó É bem da hora pra aquecer Vocês viram que o bot tá rapidinho? Aqui dá pra você configurar também Como eles vão jogar Então, dá pra configurar a colete Essas baradas todas, ó Se vai ser só redshot Se quiser você coloca só redshot Então, se eu atirar no corpo, ó O cara fica imortal Então, ele só vai matar redshot É bom pra você treinar a mira Então, se eu só quero matar redshot Põe esse modo aqui Redshot Paredes Dá pra você colocar umas paredes aqui Pra simular mais ainda, ó Aí os botes ficam espertos Atrás da parede Ó, que da hora, mano Limpar o mapa também Mesma coisa Dá pra eu colocar mais botes Então, se eu quiser colocar vários bots aqui, galera Pra treinar bastante Eu coloco, tá ligado? Aí os botes é espertos E aqui, spawn extra Também dá pra habilitar Vai abrir uma outra porta ali, ó Então, os caras podem ir por ali Além Mano, aqui tá muito botes Vai ficar muito botes Aí é só remover E aí eu configuro como eu quiser Bem legal Esse aqui é o modo de jogo Box Fight Eu gostei Melhor do que só ficar atirando em bot parado Tá ligado? Mas bora lá mostrar os outros Clica de novo em modos Arena é o primeiro que eu mostrei Angle Hold, né? Segurar um ângulo Seria aqui Parecido com o anterior Só que mais comprido Olha só que da hora Então, pra eu ficar segurando aqui o ângulo Pra quando o bot vier Eu acabar com ele Um monte de configuração, galera Vou mostrar só aqui, ó Distância, média, longe Vou colocar todas Spawn dos dois lados Ou só na direita e na esquerda Então, vou colocar os dois lados E aqui, comportamento do bot Parado? Você quer que ele fique assim? Porque ele fique andando com A e D Olha que difícil vai ficar A e D Olha esses bots loucos, galera Venha Ó, vamos colocar aqui o bot ADD Que sumiu Vou colocar dois Olha só o comportamento, mano Ó Bagulho é difícil de acertar, tá? Ó Ainda mais só headshot Vou tirar Olha isso Olha como eles andam Bagulho é realmente uma situação de jogo, véi Ó Ó, ó Olha isso Uma aumentação, tio Mano Outro modo How Pick Esse aqui é bem parecido Só que é mais distante E não tem como o bot entrar Tipo, na parede Que nem eles estavam entrando, tá ligado? É só um corredorzão, mano Corredorzão maluco Pra você segurar aqui Dá pra colocar extra spawn Que abre uma portinha ali, ó Mas bora deixar sem Aqui, mesma coisa Comportamento do bot, pá Aí dei pra ele ficar de zigue-zague, ó Vai ficar mais difícil Ó lá O bichão anda pra caramba Mas a gente mata Ah, só tem a ca... Não Só atira aqui o weapon, ó Qualquer fase que você tiver Vai ter isso aqui Então vem o weapon E aqui você já escolhe aqui mesmo Não precisa nem voltar pra menu nenhum Já pega aqui, ó Deagle Alpe se quiser E tem um bot aqui Que susto E aí você treina a sua alpe aqui, ó Pra esse modo legal Que é o corredorzão Aí você treina melhor A sua alpe, ó Esses bots são muito rápidos, véi Olha isso Ó Estreifando, pai Sai fora Enfim Back E aí modos de novo São só esses quatro Vamos voltar lá pro de começo Que é a arena Que tem mais coisa pra mostrar Seguinte Pilares, tá? Então tem como você colocar esses pilares E aí vai ter bot que vai tá só a cabeça, ó Por causa da altura da caixa É bom pra treinar a sua deagle Ó lá Tá vendo? Alguns escondidos assim Enfim Adicionar bot, remover Bot que faz 360 Então eles começam a ruxar em você E você não pode deixar, tá ligado? Tá vendo? Meu Deus, mas é difícil, hein? E o que eu acho mais da hora É o A e D Que aí os bots vão ficar como? De um lado pro outro Ó lá Fica mais difícil E realmente parece o jogo, tá ligado? Planks Que que é isso aqui? Ah, beleza Tá Tipo proteção Pra eu atirar e me esconder Bem básico também, ó Atirou e se escondeu Pá E o da hora é que não tem delay E você não perde tempo Então, mano Ah, tô de digo aqui Eu quero mudar de arma, né? Tô de AK, sei lá É só atirar em weapon Aí eu já atiro na arma que eu quero M4 Já aperto back E eu volto onde eu tava Sem perder tempo nenhum, tá ligado? E não é pesado É levíssimo E aí, free roam É pra vocês poder sair andando Então sentem como você andar também, galera Andar ao redor Fazer como você quiser Nesse quadradão aqui E o mais daorinha também Pirâmide Você fica aqui um pouco mais alto E tem uma pirâmide Você consegue se esconder dos bots Dá uma olhada, ó que legal Consigo jogar aqui com a altura, ó E o mais zica ainda Combinar pirâmide com pilar Aí vai ficar com pilar Vai ter essa diferença de altura Então aqui, ó Igualzinho o Blamey falou no começo Pega a visão aí do que ele falou Então aí você vai brincando com as alturas Que nem ele falou Alturas diferentes no jogo, tá ligado? Tem vezes que o cara vai tá mais alto Mais baixo Você tem que saber se adaptar E pegar os ângulos Eu gostei bastante desse mapa Achei super básico Bem intuitivo Facil de configurar Poucas opções Não tem muita poluição visual São poucos bagulhos É só atirar e pronto A estética é legal Esse azul aqui ficou bonito Com a logo do time Vermelho Céu estrelado Mano, achei zica Parece simples Mas pra dar aquela aquecida Ou realmente treinar a sua mira Pode ser bem mais interessante Do que o mesmo mapa de sempre Deu até vontade de jogar um comp, galera Mas acho que o vídeo ia ficar muito longo Ia perder o sentido também Que é mais mostrar esse mapa Desenvolvido pelos prós das tralhas Comenta o que vocês acharam Vou deixar o link aí embaixo do mapa Para quem quiser se divertir Ou treinar também E é nóis Se inscreve aí no canal Deixa aquele likezão E tamo junto, galera Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri